Sra. e Sra. Wachowski? Isso. Este é um pequeno presente do governo, para esquecer os incidentes recentes que nunca aconteceram. Nossa! O que será que é? Dinheiro para arrumar a casa. Uma carta do presidente? Vocês vão ver. Tá bom. Para os Wachowskis do tio Sam, 50 dólares. Olive Garden. O jeito que você disse, vocês vão ver, me fez pensar que era alguma coisa melhor do que a gente imaginava. Já comeram o macarrão deles que não tem fim? Ele nunca acaba. Isso é... bem chique. Bom, obrigada. Nós agradecemos o presente. Acho que podemos fechar o caso daquele Robotnik, né? O cara sumiu do mapa. Desculpe, mas essa pessoa não existe. E nunca existiu. Podia ser verdade. Por acaso não entraram em contato com uma certa criatura alienígena após o incidente. O tio Sam adoraria ter uma conversa com ela sem compromisso. Talvez um chazinho. Ah, tá falando do carinho azul? Uhum. Não. Não, nada. Duvido que ele vai aparecer de novo. Tudo bem. Tá bom. Obrigado. Ótimo. É. Para ser sincero, até que eu fiquei empolgado para comer o macarrão. E aí, vão querer ver um filme ou não? Desculpa, amigo. É dia de semana. Está na hora de voltar para a caverna. O quê? Mas são três da tarde. Você sabe como fica quando está cansado, vai. Eu? Eu não fico de jeito nenhum. Ah, vocês dois são tão caretas. É, é, a gente sabe. Aí, amigo, está indo aonde? Disseram que eu tenho que voltar para a caverna. Dissemos. Puxa, tão de brincadeira. Eu não acredito. Como é que... como é que... Mas... tá... tá tudo aqui. Olha isso. Estão brincando. E o meu puff. Não acredito. Como acharam isso e trouxeram tudo para cá? Eu amei, 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 amei. Então... Bem-vindo ao lado. Obrigado. De verdade. O que está fazendo? Fica longe de mim. Para! Estou avisando. Eu tenho um chaco. Ei, para! Tudo bem, pode ficar. Meu domínio da sanidade continua absoluto. Não é verdade, Agente Rocha? Por que não entra de cabeça? Sem pedra de tempo! Ha, 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 ha! Reconhecimento! Sem pedra de tempo! Qual é o problema de vocês? Está aqui a situação. Planeta desabitado. Sem recursos, sem provisões. Sem jeito de voltar para casa. Um homem inferior morreria aqui. Eu vou estar em casa no Natal. Sem pedra de tempo! Ha, 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 ha! Vamos lá! Podem ver! Tchau, tchau!